Se você se perde na hora de escrever uma história, você precisa aprender a escrever uma escaleta de roteiro eficiente. A escaleta de roteiro vai te poupar tempo, pois ela te ajuda a manter a integridade da sua história. E se você não sabe, não existe formatação padrão para escaletas. Por isso mesmo, hoje você vai aprender dois métodos rápidos e práticos de como escrever escaletas e eficientes. O primeiro método é o formato americano no modelo de cards. E a outra é o modelo formiga, que eu mesmo desenvolvi para fazer escaletas muito, muito práticas e poderosas. E caso você seja novo nesse mundo da escrita criativa e não sabe o que é uma escaleta, escaleta é uma lista com um resumo sucinto do seu roteiro cena a cena. Sem enrolação, vamos aprender agora como escrever escaletas. E se você tiver no celular, coloque ele na horizontal, porque vão te poupar muitas informações na sua tela. Bora! Desafio do rolê do roteiro. Você sabe quantas cenas, em média, tem um filme de Hollywood? A, 90. B, 100. C, 110 cenas. Ou D, eu nem sei o que são cenas. Resposta durante o vídeo. Modelo de cards. Você com certeza já deve ter visto murais e paredes todas recheadas de cartões. Esse método é muito usado pelos roteiristas americanos. Dos cartões estão apenas as informações mais importantes de cada cena. Lá no topo do cartão você vai colocar o lugar onde a cena se passa. E no corpo do cartão você vai escrever o resumo da cena. As coisas mais importantes que ocorrem naquela cena com o menor número de palavras possível. Porque a escaleta deve funcionar como uma leitura rápida da sua história. Se você colocar muitas informações no seu card, ela não vai servir para o propósito. O modelo de cards é super eficiente para as pessoas que são mais visuais. E também quando você está trabalhando com uma equipe. Formiga, eu preciso de cards coloridos para fazer um modelo de cards? Não! Mas como o modelo de cards é principalmente para as pessoas que são mais visuais, as cores ajudam muito. Você pode usar as cores do seu card para colocar sequências de cenas diferentes, por exemplo. Ou se sua história tem linhas de tempo diferentes. Ou até mesmo colocar um card de cada cor para personagens diferentes. O importante é colocar em cada cor o que faz mais sentido para a sua história. Porque lembra, escaleta não tem formatação padrão. O que funciona é o que funciona para você e para a sua história. Na descrição desse vídeo eu coloquei um link para as fichas pautadas coloridas que eu uso quando eu uso o modelo de card. Se você quiser ver, é só ir lá na descrição do vídeo. E aí, se você está usando esse modelo de card, você pode espalhar os seus cartões sobre uma mesa, colocar num mural ou até mesmo numa parede, se você tem uma grande parede lisa. O importante é que você possa retirar e mexer os cartões para fazer as modificações e os testes que você precisa. A grande dúvida da maioria dos roteiristas é o que eu devo colocar e como eu devo escrever na escaleta as informações que eu preciso. E para isso que eu desenvolvi o modelo formiga de escrever escaleta. O modelo formiga. Esse modelo eu desenvolvi para usar somente o Word ou se você preferir o Excel para fazer a sua escaleta. Do modelo formiga, você vai colocar no cabeçalho da sua escaleta o mesmo cabeçalho que você usa quando vai escrever o roteiro. Inde para a cena interna e este para a cena externa. O lugar é o tempo da cena. Logo embaixo desse cabeçalho, você vai colocar o protagonista da cena, o objetivo dele nessa cena, o que se coloca entre ele e o objetivo e o resultado desse encontro. Se você não sabe o que eu estou falando sobre protagonista de cena, objetivo e o resultado e obstáculo, eu tenho um vídeo aqui no canal de como escrever cenas poderosas. Vai lá e confere esse vídeo. O exemplo do filme Bela Vingança. Interna, chalé, noite, alború, quer continuar na festa, mas Cassandra e os amigos o convencem a subir para o quarto. Simples, rápido e eficiente. E agora você deve estar se perguntando, qual dos dois métodos eu uso, formiga? O modelo de cards ou o modelo formiga? Vamos conferir depois da resposta do desafio. Desafio, rolê do roteiro. Você sabe quantas cenas em média tem um filme de Hollywood? A, 90. B, 100. C, 110. D, eu nem sei o que são cenas. A resposta correta é letra C. Os filmes de Hollywood têm em média 110 cenas. Sabe qual é o melhor método de escaleta? Se é o método formiga ou o método de card? A resposta é NENHUM. O melhor método é o método que funciona para você e o método que funciona para a sua história. Experimente cada um dos dois métodos. Utilize os cards, mas na hora de escrever a cena, use o método formiga. Faça uma combinação dos dois ou invente o seu próprio. Não importa. O que importa é que você use um método que funcione para você e para o seu roteiro. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma playlist completa só de como estruturar um roteiro. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.